Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Vem aí, a primeira ressaca de carnaval de Itacoalitinga. Após dois anos sem folia, a gente volta com tudo. Com eles, Nem Siqueira e amigos, Juliano Silva, DJ Claudio Nunes, o DJ oficial do Batatão, Bateria do Baba de Quiabo. Neste sábado, no Recinto Itacoalitinga, ingressos, Eldorado e Meire Marzini.